Esse é o clã dos coiotes, secote, ideia forte Revolução dos pobres, nobre da zona norte Norte, sul, leste, oeste, squash Néodidense, amor no beat, louca e confere Férico, rima, defendo dos inimigos Porque essa quadrilha é o clã dos coiotes unidos Jamais vencido, isso já tava escrito Naquela letra muita treta que escrevi com meu amigo Aí mano, fler na fé, sempre tô contigo Porque der e vier, você pode contar comigo Tranquilo, mantendo o estilo, aquilo sem vacilo Me mandando na sombra, tamo correndo o perigo Existe o bem e o mal, bem vence o inimigo O mal passando, o mal passo do lado, o inimigo Mais triste é ver na outra evento, tá morrendo sem ter porquê Bem depois de apodrecer, pirata armando sua cabeça Mas já nem vê ultimamente, tenta esquecer do mundo Vai visitar a casa de Deus e resgatar tudo do fundo Vontade, vá de tarde quente A voz, noite, sombria, preso em olhares diferentes Pente, descabela, voa a peruca, alcança ela Alma tropeça na roupa, cai na sopa e mancha tela Toma as trameras, outros se perderam na ventania Família unida, esperança de alegria Paz para o povo da periferia Igualdade, menos sofrimento para o povo preto Respeito, respeito, menos preconceito Quem sou do Gueto, Paraná, beber melhor Peço a Deus para ter um dia melhor Quem sabe uma outra, ore embora a gente não sofra A igualdade é que sempre consta Maldade não consta, bilhantra não consta Humilde é que consta Quem sabe uma outra, ore embora a gente não sofra A igualdade assim sempre consta Maldade não consta, bilhantra não consta Humilde é que consta Quem sabe uma outra, ore embora a gente não sofra A igualdade é que sempre consta Maldade não consta, bilhantra não consta Humilde é que consta Quem sabe uma outra, ore orbitra a gente não sofra A igualdade assim sempre consta Maldade não consta, bilhantra não consta Humilde é que consta É só chegar Thank you Legenda por Sônia Ruberti